Botafogo espera retorno rápido de Rafael e Lucas aparece como opção para lateral direita. Salve torcida do Glorioso! Seja bem-vindo ao canal Aqui é Botafogo. Se você ainda não é inscrito se inscreva e clica no sino para não perder nenhuma notícia do Botafogo. Com as lesões de Daniel Borges e Rafael, a lateral direita do Botafogo segue sendo um problema para Luiz Castro. O Camisa 7, que passou por uma cirurgia na face no último dia 7, é aguardado pelo clube para retornar aos gramados em até um mês. Por enquanto, Renzo Saravia segue como o único lateral direito de ofício disponível para assumir a posição, levando em consideração que a comissão técnica optou por não subir nenhum atleta das categorias de base, mas vê o zagueiro Lucas Mezenga como um atleta que pode atuar improvisado. O clube não informou o prazo para o retorno dos atletas, mas a expectativa é de que Rafael tenha em média, o mesmo tempo de recuperação que teve o zagueiro Victor Cuesta, que também passou por cirurgia parecida na face e levou menos de 30 dias para retornar às atividades. Esse foi o nosso vídeo. Em qualquer momento voltaremos com mais notícias do Botafogo. Muito obrigado por ficar até aqui. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.